Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Abril que são poucos, mas muito, 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 muito bons portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar para começar, temos que começar com uma fragrância nova vocês sabem que eu amo perfumes, minha coleção de perfumes está assustadora e não ralhem aí por favor nos comentários porque eu sei que eu não preciso mais perfumes no entanto, devo dizer que os meus dois escaldas, aqueles que eu disse que ia terminar estão mesmo, 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 tipo assim portanto, eu vou terminar dois, tipo, num espaço do próximo mês, na boa portanto, olhem, eu senti que finalmente poderia comprar um perfume que eu andava a namorar pai há dois anos que é um perfume da Maison Margiela, que é os Replica eles têm vários, que é reprodução de... eles chamam-se Replica porque basicamente isto é, imaginem, os nomes das fragrâncias são momentos específicos de vida e as fragrâncias tentam, tipo, replicar esses momentos através da memória olfativa, sabem? Portanto, no caso, este é o Beach Walk portanto, caminhada à beira-mar e literalmente se faz lembrar uma caminhada à beira-mar, tem, tipo, outro que eu adoro que é o By the Fireplace, parece que vocês estão ao lado uma lareira, também amo o Coffee Break, estão a entender o estilo, né? Pronto, são perfumes caros, mas são tão bons, literalmente são tão bons o Sailing Day também é maravilhoso o único sítio que eu sei onde há estes perfumes fisicamente é no El Corte Inglês eu experimentei-os originalmente, eu já não sei onde é que os experimentei originalmente acho que foi em Londres ou qualquer coisa e depois percebi que havia cá no El Corte Inglês e fui experimentar o El Corte Inglês e pronto e é o único sítio que eu sei onde há e são maravilhosos pronto, eu sei que há muita gente que eu fiz um, tipo, um Reels fazer o unboxing deste perfume no meu Instagram vocês têm que me seguir no Instagram porque eu fiz um Reels todo tipo ASMR, todo tipo Aesthetically Pleasing e portanto lá está, estes são perfumes que lá fora pelo menos a ideia que eu tenho é que eles lá fora são, tipo, super conhecidos super famosos a Jaclyn Hill, por exemplo, ela adora estes perfumes e eu, na verdade, tenho vontade de os comprar a todos sem dúvida que o meu próximo é o Coffee Break se vocês tiverem a oportunidade de experimentar estes perfumes obviamente têm que experimentar o Beach Walk que é, tipo, daqueles perfumes de verão que eu adoro que vocês sabem, eu tenho o Sandy Joy e tenho a Sela da Bronze Goddess este dá 10 a 0 a esses todos que eu também adoro literalmente cheira, tipo, enquanto os outros cheiram, tipo, mais a protetor solar e estar na praia, na areia este cheiro é mesmo estar na praia, mas estar, tipo, à beira-mar é mais, tipo, estar na praia ao pé da água, mais água de praia do que propriamente na praia a pôr o protetor solar a torrar ao sol se é que me entendem não sei se descrevi bem, mas pronto depois tenho dois produtos de skincare que tenho que falar sendo que este já apareceu numa vida de skincare routine mas eu comprei, tipo, o final de Março ou meio de Março ou qualquer coisa e ele ainda não apareceu em favoritos do mês portanto, tem sem dúvida que apareceu e este eu comprei logo a seguir ao meu vídeo de skincare routine que foi logo na primeira semana de Abril para, portanto, para me habituar já vos explico melhor para me habituar antes de passar para a Paula's Choice então, este é o Fulvic Acid são os dois da Inkey List este é um cleanser é o Fulvic Acid Brightening Cleanser este é um cleanser novo da Inkey List que é à base de ácido fúlvico e ele tem, tipo, assim, uma textura meio entre a gelatina e parece ter umas partículas mas ele não faz esfoliação, tipo, física faz uma esfoliação muito, muito leve até é aquela esfoliação que até a pele mais sensível consegue aguentar, ok? e deixa-vos a pele luminosa portanto, é uma esfoliação química através do ácido fúlvico pode utilizar dia e noite é bom para retirar a maquilhagem se quiserem com água ele faz espuma para lavar o rosto eu tenho utilizado mais assim 150 ml ele custa, tipo, 12 ou 13 euros portanto, é super em conta para a quantidade que vem e a pele realmente fica limpa tira bem a maquilhagem e fica super, super, super luminosa vai adorar e acho que vou continuar a utilizar este porque, sinceramente embora eu tenha curiosidade com os outros cleansers por exemplo, da Inkey List tipo, eu adoro este não me resta sem ele e depois, comprei o retinol também da Inkey List assim, para contexto vocês têm que ver o meu vídeo de skincare routine que eu vou por aqui eu estava a utilizar Granactive Retinol e queria passar logo para o retinol houve muita gente que me disse para me habituar primeiro a uma concentração baixa de retinol portanto, eu percebi que este da Inkey List eu queria passar para o da Paula's Choice que é só retinol sendo que eu estou a fazer outro derivado de tipo, retinol é vitamina A e há vários derivados eu não sei específicos, ok? se alguém souber explicar tipo, em baixo por favor, deixem nos comentários e eu afixo o comentário que eu vou vocês explicarem tipo, à malta porque eu não sei explicar eu sei que há vários derivados eu no caso estava a utilizar um dos derivados que é um muito, muito friquinho e que causa pouca sensibilidade que é o Granactive Retinol e eu queria passar para o retinol e então percebi que antes de passar para o retinol da Paula's Choice que é bastante forte se calhar era melhor usar ali um Inkey List e percebi que este tinha Granactive Retinol e retinol e tinha uma concentração de Granactive Retinol mais forte do que eu estava a utilizar eu estava a utilizar 2% da The Ordinary e este tem 5% de Granactive portanto, estava não só a aumentar a minha dosagem de Granactive como que estava a começar a habituar a minha pele ao retinol sendo que este tem uma porcentagem muito baixa que é 0,05 de retinol portanto, tem os dois achei que era tipo o meio termo perfeito para depois poder passar para a Paula's Choice e tenho estado a adorar minha pele adora tipo retinol de Granactive Retinol até agora tenho adorado tudo não sinto nada da sensibilidade são concentrações muito suaves para iniciantes mas no meu caso como estava com um tão 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 baixo comprei este para ser o meio termo antes da Paula's Choice e tenho estado a adorar isto para a antiguidade é amazing aliás, todos os Granactive e os retinolos tudo o que é retinolos é maravilhoso para a antiguidade acima dos 25 anos eu aconselho vivamente porque acho que mesmo que ainda não tenhamos nada para tratar é melhor prevenir do que remediar ora, de seguida antes passámos para a maquilhagem que literalmente são só 10 produtos tenho que falar 10 produtos nos favoritos do mês já falei dele aqui no vídeo de skincare routine já falei dele em vídeos determinados em vídeos não em vídeos determinados porque este é literalmente o meu segundo mas ele nunca apareceu em favoritos do mês eu não sei como é que é possível literalmente este produto vai mudar a minha vida e as minhas sobrancelhas é o produto que eu tenho estado a utilizar desde dezembro para crescer as sobrancelhas que é da Elizabeth Tardaneal Prevaz Clinical Lash and Brow Enhancing Serum que é este produtinho aqui que é extremamente caro mas literalmente super caro e basicamente traz um serum transparente que vem assim em pincel parece tipo um pincel de eyeliner este é o meu segundo tubo eu utilizei o primeiro tubo desde tipo todos os dias literalmente de dezembro até final de março portanto um tubo dura imenso tempo embora seja caro e eu aplicava uma quantidade generosa todos os dias principalmente nas sobrancelhas vocês até não se forem ver o meu vídeo aquele vídeo que eu fiz dos 30 dias da do Sun by Me daqueles produtos da Sun by Me eu vou por aqui o vídeo esse vídeo não tem nada a ver com os sobrancelhos mas vocês até podem ver só para terem uma noção de o que é que 30 dias utilizar este produto faz sendo que vocês vejam um vídeo meu do início de 2020 e vejam um vídeo meu agora a maquilhar-me tipo completamente desmaquilhado e vocês veem uma diferença tipo a sobrancelha tipo não tem nada a ver vocês não estão a perceber nem não parece a mesma pessoa literalmente é um escândalo como este produto funciona em mim eu não sei se vai funcionar igual em toda a gente mas em mim funciona tão 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 bem que eu não quero estar sem ele portanto eu acho que vou continuar durante o ano inteiro a utilizar este produto porque eu acho genial quanto às pestanas se calhar dá um bocadinho mais forte ou se calhar caem menos pestanas quando me desmaquilho que eu sentia que me caíam muitas pestanas mas assim a diferença é mesmo escandalosa é sem dúvida a sobrancelha eu amo este produto profundamente e fiquei chocada tipo de perceber que ainda não tinha aparecido no favoritos do mês ok agora por fim só tenho dois produtos de maquilhagem para falar que eu utilizei muito durante o mês especificamente este batom eu já não utilizava há imenso tempo e ele está quase a acabar e eu pensei olha vou experimentar eu lembro-me de adorar estes batons tatuais coturas já tive mais cores até que é a cor 16 que é o que eu estou a utilizar aqui que é tipo eu acho que a melhor maneira de escrever é tipo salmão terracota é uma cor muito bonita não é laranja não é vermelho não é rosa sabem eu não sei descrever bem esta cor mas é uma cor particular e bonita é mate mas a cena é que estes tatuais coturas são a fórmula das fórmulas mate mais confortáveis sempre quando aplicam é tipo completamente água seca fino e mate sente-se zero tipo sente-se mesmo zero não se sente aquele acabamento empoeirado não se sente cremosidade não se sente pegajoso não se sente nada é como se não tivesse nada nos lábios e quando se aplica no lábio tem cobertura portanto tem imenso pigmento cobre super bem mas é fresquinho na aplicação parece literalmente aplicar uma água nos lábios e eu este mês tenho utilizado bastante não só porque amo a fórmula e já não lembrava de quão boa a fórmula dos tatuais coturas é como também adoro a cor porque é uma cor muito particular acho que é mesmo aquela cor perfeita de ainda não é verão mas também já não é inverno sabem tipo não é rosa não é laranja não é vermelho que é super comfy dura o dia todo fica bonito a cor é bonita é diferente literalmente é I love it eu tenho que voltar a ter tatuais coturas quer dizer agora não vou à altura para estar a comprar batons líquidos batons no geral porque máscara retomando uma vida normal eu acho que vou voltar a ter alguns destes porque são top ok por fim em semelhança ao tatuais coturas voltei a utilizar o meu concealer da Nars e lá está eu já não tinha esquecido do bom este concealer quer dizer não tinha esquecido porque tipo eu falo nele imensas vezes mas eu já não estava a utilizar tanto e agora voltei a utilizar eu lembro-me quando fui para Nova York eu só levei este concealer e quando fui para Londres só levei este concealer e na verdade não é nem que eu o comprei que foi em 2019 eu tipo levei para todo lado e em 2020 eu pouco o usei 2020 bem foi um ano particular não é? mas lá está ele já está tipo a meio e a maior parte deste meio que ele está foi utilizado em 2019 e agora nas últimas semanas pá isto é mesmo um correitor maravilhoso que eu aconselho mesmo aquela malta que tem muita olheira e quer algo com bastante cobertura mas tem medo destes cremes tipo destes cremes em pote que normalmente tem uma textura mais seca e que crava mais nas linhas pá não e não se assustem pelo nome soft matte porque embora ele se chame soft matte ele é extremamente cremoso e hidratante e ele assenta tão bem nas linhas de expressão assenta tão bem nas zonas secas é mesmo ele é um soft matte ele não é um matte ele é um soft matte é soft é cremosinho ele abraça-se às vossas linhas de expressão mas cobre e não sai o dia todo e é um conceder que como tem um acabamento mais pó matte eu sinto que não é preciso fixar com pó podem fixar com pó e não vai ficar tipo com um aspecto feio por causa disso mas se não quiserem fixar com pó ele também fica muito bem e aí lá está é um conceder que eu aconselho principalmente a quem quer uma cobertura muito muito alta e pá e tenho medo destes concederes assim em pote por serem muito secos porque na verdade é que a maior parte destes concederes assim em pote são muito secos mas este é tipo uma fórmula genial e pronto é este vídeo espero que tenham gostado foram poucos favoritos mas estão bons obviamente os produtos de maquilhagem já são repetidos são aqueles produtos que eu fui redescobrindo na minha coleção de maquilhagem mas principalmente o perfume e os produtos de tratamento eu tinha que falar que tenho estado a adorar e quero muito saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes produtos algum destes é os vossos favoritos eu sei que pelo menos o retinol de maquilh está imensa gente desse lado que usa e que agora aliás foi por recomendação de você que eu comprei do género ok antes de passar para o da Paula's Choice que é tipo o meu end goal vou para este recomendação de imensa gente tenho amigas que usam este sei que é favorito muita gente desse lado portanto eu quero muito saber se algum destes é dos vossos favoritos ou se algum destes despertou a vossa curiosidade quero muito saber os vossos favoritos no mês de abril em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para participar ao canal e até ao próximo vídeo e não se esqueçam